Por que me arrasco a seus pés? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca nada de volta pra mim? Por que é que eu fico calado enquanto você me diz? Palavras que me machucam por coisas que eu nunca fiz. Por que é que eu rolo na cama e você finge dormir? Mas se você quer, eu quero e não consigo fingir. Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos. Você pra mim é uma conta a mais nos meus pesadelos. Mas a confesse que eu não sei viver sem você. As vezes me desabafo, me desespero porque... Você é mais que um problema, é uma loucura qualquer. Mas sempre acaba em seus braços na hora que você quer. Por que é que eu rolo na cama e você finge dormir? Mas se você quer, eu quero e não consigo fingir. Você é mais que um problema, é uma loucura qualquer. Mas sempre acaba em seus braços na hora que você quer.